Aí você deixa a ajuda por dois minutinhos e já cai limpando já. Põe aí, vou despegar aquele negócio aqui, ó. Hã? Piscina pra lá, mas aqui. Piscina pra lá, mas aqui. Piscina pra lá. Olha aqui pra você ver. Piscina pra lá. Hum, hum. Ô, Granilha. Não precisa colocar água, não. Isso não é só água. Essa primeira aqui tem que ser puro, porque também o cardíaco, né? Piscina. Vai ficar nova, dá cor que ele tem a pós. Vai ficar in.